Música Veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e foi dito que ele estava com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e foi dito que é um comilão e um beberrão amigo dos pecadores. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus mostrou que Deus não aprova quem encontra em tudo e em todos motivos para os condenar. Tem gente que reclama do seu esposo ou esposa, dos filhos, do patrão, do padre, do papa e nem percebe que é ele mesmo o problema. Fala mal da igreja e nem percebe que é ela que lhe dará a salvação. Vive com as mãos cheias de pedras e provavelmente com o coração cheio de pecados. Música